Olá, muito bom dia amigos, o AgroLink News já está no ar, amanhã de quinta-feira, hoje dia 23 de setembro de 2021 e nós estamos aqui abrindo mais uma edição do nosso podcast diário do agronegócio. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e ao longo do programa nós vamos trazer muitas informações sobre o setor, destaque para a produção agrícola no Mato Grosso que encerrou a colheita de algodão, e já iniciou o plantio da soja. Também vamos falar sobre a produção de pitaia em Santa Catarina, trazer ainda a previsão do tempo e atualizar os indicadores agrícolas. Eu destaco que o nosso podcast é uma das ferramentas do nosso portal AgroLink, além do nosso site você também pode ficar por dentro de todas as notícias que movimentam o setor agropecuário assinando a nossa newsletter. Trago aqui as principais manchetes do nosso portal nesta manhã de quinta-feira, o valor da produção agrícola nacional cresceu mais de 30% e a área plantada totalizou mais de 83 milhões de hectares. Falando sobre o algodão, as cotações da pluma estão em queda, a pressão vem do aumento na oferta de algodão no mercado nacional. Falando sobre o tempo, a seca pesará mais do que os efeitos da geada na produção do café. O impacto é maior do que o produzido pela geada, que prejudicou cerca de 170 mil hectares de café. Também há notícia no AgroLink que o cultivo do peixe panga é autorizado no estado do Tocantins. O estado é mais um a liberar o cultivo em cativeiro deste pescado. Estas e outras matérias estão lá em agrolink.com.br. E nós abrimos o programa de hoje indo até o estado do Mato Grosso. Isso porque os produtores encerraram a colheita do algodão e já iniciaram os trabalhos para o plantio da soja. A repórter Aline Merladete nos conta os detalhes. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Rivas. O Mato Grosso terminou nesta semana a colheita de algodão da safra 2020-2021. Segundo o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, a produtividade da safra deste ciclo ficou acima das 300 arrobas por hectare do algodão em caroço. A pesagem final e a avaliação da safra serão feitos no próximo mês. Na avaliação preliminar, o IMEA percebeu uma redução gradativa de rendimento conforme avançava a colheita. Também houve um atraso na semeadura, que levou a um alongamento na colheita. E enquanto o algodão é colhido, inicia no estado a semeadura da soja. O vazio sanitário da oleaginosa no Mato Grosso encerrou no dia 15 de setembro. E os produtores estão aproveitando o acúmulo de umidade no solo para iniciar o plantio. O IMEA acredita que haverá um novo aumento de área dedicado à soja no estado. Neste começo de semeadura, o Instituto já identificou um adiantamento na comparação com o ciclo 2019 e 2020. De acordo com o IMEA, 0,28% da área destinada ao cultivo da soja no Mato Grosso já foi plantada. Do portal AgroLink, Aline Berladete. Obrigado pelas informações. Vamos em frente ainda falando sobre o cultivo de grãos, mas agora com destaque para a integração entre as culturas de inverno e verão. É que na próxima semana, Biotrigo vai realizar o evento chamado Giro Técnico Digital Brasil. Nesta edição, o evento vai falar sobre como a produção de trigo pode impactar de forma positiva na cultura da soja. Os produtores que optam por manter as suas lavouras em atividade durante o inverno têm bons resultados. Isso quando a área é destinada para a oleaginosa. É o que explicou o mestre doutor em ciência do solo, Telmo Amado. E as raízes do trigo favorecem a agregação do solo e a infiltração de água. Portanto, uma lavoura bem conduzida de trigo vai resultar numa proteção excelente do solo para a implantação da cultura da soja. Além do que, a palhada do trigo tem uma relação CN que permite que ela fique protegendo o solo por um longo período de tempo. Período suficiente para que a soja feche a linha e proteja com seu docel o solo. Desta forma, nós vamos ter uma proteção muito grande do solo até que a cultura da soja feche o docel e ela mesmo proteja o solo. Segundo o professor, quem optar por cultivar o trigo durante o inverno vai conseguir minimizar a erosão do solo, um dos principais problemas enfrentados pelos sojicultores. Com a erosão é arrastado a camada mais superficial do solo, que é a mais rica em matéria orgânica e nutrientes. E isso tem um impacto muito grande na próxima safra, comprometendo a produtividade da soja. Outra questão é a ciclagem de nutrientes. No momento que nós não temos plantas, a ciclagem de nutrientes é comprometida e nós podemos perder nutrientes móveis, por lixiviação, e aí estou me referindo ao nitrogênio, enxofa e boro, e podemos perder praticamente todos os nutrientes por erosão. Mais informações podem ser conferidas em agrolink.com.br. Agora, da produção de grãos, vamos falar sobre o cultivo de frutas, mas em específico a pitaia. A fruta vem diariamente conquistando o paladar dos brasileiros. E o estado de Santa Catarina desponta como o principal produtor da pitaia no Brasil. E para entendermos mais sobre o funcionamento do cultivo e o mercado da pitaia, nós vamos conversar com o extensionista da Ipagre em Maracajá, Ricardo Santana Martins. Inicialmente, nós sabemos que é fato que a produção de pitaia tem crescido em Santa Catarina. Na sua opinião, quais foram os fatores para o aumento desta produção? A produção de pitaia tem crescido bastante aqui na região, principalmente na região sul-catarinense, muito em virtude de ser uma atividade bastante rentável, e também como uma atividade que veio a substituir a cultura do tabaco aqui na região. Então, é uma atividade que produz bem, tem uma excelente produtividade em pequenas áreas, e também surgiu aí como uma alternativa ao produtor de fumo dos municípios aqui, principalmente do sul-catarinense. Além disso, é uma atividade também que diversifica as outras atividades da propriedade. Então, hoje o produtor de pitaia, ele também produz leite, ele produz maracujá, banana, hortaliças. Então, é mais uma atividade que vem agregar valor à pequena propriedade rural. Sim. E qual a perspectiva para a produção da fruta neste ano em Santa Catarina? A perspectiva aí para a próxima safra é aumento. Mais uma vez, a gente vai ter um aumento significativo aí da produção e também da área plantada. Em virtude que a pitaia, a cada ano que passa, ela praticamente aí dobra a produção. É uma planta muito rústica, muito produtiva. Então, a perspectiva é de aumento, sim. Inclusive, na safra passada a gente teve um aumento aí de 60% em relação à produção. Então, foi um aumento bem significativo. O que a gente espera é que na próxima safra, no mínimo, uns 30% de aumento. Lembrando que na safra passada foi comercializado mais de mil toneladas da fruta. Então, uma fruta aí que foi comercializada aí para todo o país, principalmente pelas cooperativas. E também foi exportada. Foi exportada para o Canadá e para a Europa. Agora, pesquisador, quais são as vantagens dos produtores em cultivar a pitaia? As principais vantagens no cultivo da pitaia, principalmente para os pequenos produtores, é agregar valor, principalmente aqui em Santa Catarina, onde as propriedades rurais são pequenas. A mão de obra é familiar. Então, a pitaia vem nesse sentido, de agregar valor à pequena propriedade rural. É uma cultura que produz muito bem em pequenas áreas. Hoje, um hectare de pitaia, o produtor colhe entre torno de 20 a 30 toneladas. Ela tem um preço bom também, está em média de uns R$ 3,00 o quilo. Um baixo custo de produção. Ela também se adaptou muito bem aos sistemas de produção orgânica. Então, é mais uma vantagem do pequeno produtor estar cultivando a fruta, porque também não está usando agrotóxico. Ao contrário, por exemplo, do fumo, onde a maioria dos produtores que hoje cultivam a pitaia eram produtores de fumo, onde utilizavam muito agrotóxico. Então, é uma atividade que, com certeza, melhora a qualidade de vida das famílias rurais. Agora, Martins, cada vez mais os consumidores estão conhecendo e também consumindo a pitaia. O senhor acredita que a tendência é aumentar este consumo aqui no mercado interno? Com certeza. A tendência é aumentar o consumo, só que a gente precisa divulgar mais. Principalmente os benefícios dos consumidores em estar comendo essa fruta. É uma fruta que tem diversos antioxidantes, diversas vitaminas. Ela é muito boa para o controle do colesterol, da pressão alta. Além disso, também ela pode ser industrializada, principalmente as frutas de pitaia da polpa roxa podem ser utilizadas para fazer sorvete, geleia, suco. Então, existe também uma tendência de a gente estar cultivando variedades da polpa roxa para a gente agregar valor ainda mais na indústria. Lembrando que cerca de 90% do cultivo da fruta aqui em Santa Catarina da pitaia é da polpa branca. Está sendo muito comercializado em natura. Mas há uma tendência de cultivar as variedades da polpa roxa. E também muita gente não conhece a pitaia. A pitaia é uma fruta muito desconhecida pela população brasileira. Então, a gente precisa reforçar ainda mais a divulgação dessa fruta. E também tentar buscar mercados fora do país também para agregar valor ainda mais aos produtores e a toda a cadeia produtiva. E por que a fruta se adaptou tão bem ao cultivo aí em Santa Catarina? A adaptação da pitaia foi muito boa aqui em Santa Catarina. Mas principalmente aqui na região do litoral. A pitaia é oriunda de climas tropicais, subtropicais. E essa região aqui do litoral, principalmente que o litoral sul de Santa Catarina, permitiu o pleno desenvolvimento dessa cultura. Principalmente porque é uma região que praticamente não há incidência de geadas. O frio não é tão severo que nem aí na serra. E além disso, também é uma planta muito rústica. É uma planta que se adapta a condições adversas também de clima e solo. Claro que sempre buscar um clima um pouco mais quente. Evitar regiões onde haja alta intensidade de geada, que ela tem comprometimento no desenvolvimento. Mas Santa Catarina, particularmente o litoral aqui, ela se adaptou muito bem. E também a nossa condição de agricultura familiar. Como eu mencionei anteriormente, ela se adaptou muito bem à pequena propriedade rural. E a tendência agora então é expandir, expandir a produção. Só que a gente precisa sempre ter cautela para poder organizar bem os agricultores. Hoje a recomendação da EPAGRE é o agricultor procurar uma cooperativa, ele procurar uma rede de supermercado ou a indústria para poder comercializar suas frutas. Por isso que o planejamento antes de implantar o pomar, ou mesmo pomares já implantados, é muito importante. A gente precisa procurar primeiro a comercialização para depois também investir na cultura. Lembrando que o custo de implantação da cultura da pitaia é elevado. Hoje para você montar um hectare de pitaia é no mínimo uns 40 mil reais. De 40 a 50 mil reais. Então o produtor tem que ter muita cautela e claro sempre procurar buscar uma orientação técnica. E a EPAGRE tem o seu corpo de extensionistas aqui em todos os municípios aqui do estado e está preparado também para atender o produtor da melhor forma possível. Principalmente na questão de assistência técnica e claro também organização. Esta foi a entrevista com Ricardo Santana Martins, extensionista da EPAGRE na cidade de Maracajá em Santa Catarina. E agora vamos até o portal AgroLink barra Agrotempo acompanhar a previsão do tempo. Gabriel, Luan Rodrigues, os detalhes, muito bom dia! Olá Lucas, muito bom dia! Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, nesta quinta-feira novamente temos uma condição de grande diferença entre as temperaturas previstas para o Brasil. Desta forma o tempo continuará com temperaturas extremas na parcela centro-norte com várias localidades registrando temperaturas superiores aos 40 graus e baixos índices de umidade. Ao passo que no sul e na região costeira o amanhecer foi frio em alguns pontos de altitude e o período da tarde será ameno e com a presença de bastante nebulosidade. Desta forma são esperadas pancadas de chuvas leves e passageiras sobre o litoral baiano, Sergipe e Alagoas. No Espírito Santo, Rio de Janeiro, litoral paulista e paranaense, apesar da maior presença das nuvens, as chances para chuvas são pequenas. No entanto, a passagem de uma região de baixa pressão sobre Santa Catarina e Rio Grande do Sul favorece a formação de nuvens carregadas, mas destaco que apesar das chuvas com alguns volumes perto de 20 milímetros, não há instabilidades suficientes para formar tempestades severas. E para hoje também temos a sinalização de algumas projeções apontando para chuvas sobre os estados do Goiás, sul do Tocantins e oeste mineiro, além de uma melhor distribuição dessas chuvas sobre o estado do Mato Grosso. Na região norte, a tendência é de que as chuvas fiquem mais distribuídas e com fortes temporais ao norte e oeste da região. Sobre os estados do Maranhão e Piauí, também existe a possibilidade de alguma pancada de chuva rápida e isolada, podendo ser localmente forte. Fico por aqui, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas, e desejo a todos uma boa quinta-feira. Muito obrigado pelas informações, reta final do programa de hoje. Nós vamos agora atualizar os indicadores do algodão. A Arroba da Pluma abre esta quinta-feira, sendo negociada R$ 172,62. Em Barreiras, na Bahia, já em Araçatuba, São Paulo, R$ 169,99. Este é o indicador da Arroba do Algodão nesta quinta-feira. Com estas atualizações, o AgroLink News vai ficando por aqui. Uma ótima quinta-feira a todos, e amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá!